Fala aí galera, mais um chique do canal Tente Games e tem acesso aqui pessoal, tô trazendo aí pra vocês mais vídeos da série Minecraft Mods, isso aí galera, e o mod de hoje se chama You Are The Creeper, ou seja, você é o Creeper galera. E esse mod é bem legal mesmo, porque é como se você se tornasse aí o fodalhão aí dos mobs, você domina tudo e você tem que fazer aí tipo, dominar os castelos dos villages, que vão adicionar nas vilas NPCs, deixa eu ver se daqui dá pra ver, ali aquela construção ali galera, é um castelo que a gente tem que dominar pra pegar uma coroa e depois a gente poder fazer um exército com os mobs galera, isso aí a gente vai dominar todos os mobs e é bem legal mesmo, então deixa eu mostrar aí pra vocês como que funciona. A gente já começa assim com o Creeper mesmo, já é a skin normal do mod, e beleza, deixa eu pegar aqui uma espada, e só, tá bom uma espada, deixa eu encantar ela, porque aqueles villas, ah não, pode deixar, nas vilas galera, vai ter vários guardas protegendo o rei, porque o rei, quando a gente matar o rei, ele vai dropar uma coroa, e com essa coroa, a gente vai, olha aqui, vocês podem ver que os villages todos fogem quando a gente chega na vila. Olha ali ó, os guardinhas ali, é, esse rei, olha ele aqui galera, não, não é o rei esse aqui, olha o rei aqui, morre, morre rei, ah, corre, corre atrás do rei, ah, morre, 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 ok, foi bem fácil, a gente matou o rei galera, tadinho dele, mas então, só da gente entrar aqui na vila, esses guardinhas aqui, vão atacar a gente, eles só, não tão me atacando porque eu tô no criativo, Mas se eu tivesse no survivor, já tinham me atacado, e eles são bem fortes, então, a gente vai vir aqui nessas vilas, vai tentar matar o rei pra pegar essa coroa dele aqui, e vai ter que lutar com esses guardas, e tal, e tal, mas na hora que a gente pegar essa coroa, a gente vai poder fazer o seguinte, a gente vai poder dominar os mobs, isso aí, deixa eu passar pra noite, pra mostrar pra vocês, é, barra, time, sete, zero, ah não, eu coloquei de dia, barra, time, sete, quatorze mil, é um bom horário, vai. Quatorze mil, ficou a noite, deixa eu pegar umas tochas pra iluminar aqui, pra vocês verem, pra não ficar muito escuro, e vamos procurar alguns mobs, ali ó, tô vendo ali alguns na frente, ah, os únicos mobs que não vão dar pra gente domesticar, vamos dizer assim, Archive to Brightness, tá bem, agora melhorou, ah, os únicos mobs que não vão dar pra gente, vamos dizer assim, domesticar, ou pra fazer um exército, vão ser as aranhas, os endermans e os slimes, galera, beleza, mas aqui, vamos pegar esse esqueleto aqui pra gente, a gente depois de ter matado, o rei, a gente vai vir aqui no mob com essa coroa, clicar com ele no botão direito, e ele vai virar um dos nossos seguidores, a gente pode colocar ele pra seguir a gente, e nos proteger, e pode colocar coisas pra ele, por exemplo, ó, podemos colocar uma espada, um esqueleto, podemos colocar armaduras pra ele também, e assim ajudar a gente a dominar os outros castelos dos villagers, porque essa coroa aqui, galera, ela tem uma duração, e depois de um tempo, ela acaba, daí, a gente vai ficar fazendo isso, dominando os villagers, fazendo um exército, ou também, sei lá, chamando os monstros pra te ajudar no seu Minecraft Survival, quer ver, ó, vamos colocar esse, vai lá, esqueleto, agora você vai me seguir, é, o esqueleto, ele ataca os outros mobs, se eu, por exemplo, ó, deixa eu colocar, ó, ele vai atacar a aranha pra gente, ele só, o zumbi, ele não ataca o, os outros mobs pra gente, quer ver, ó, deixa eu chegar aqui nesse zumbi, se, por exemplo, eu bater em um outro zumbi, o zumbi não faz nada, ele, quer ver, ó, vou colocar uma espada, vem cá, zumbi, você tá me seguindo, tá, olha aqui, ó, se eu bater nesse mob, o zumbi não faz nada, ele só vai me seguir, e, ele ajuda só a matar os, os guardinhas da, da vila, ó, se eu chegar aqui, ó, vamos lá, vem zumbi, tchiquitudo, 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 sai slime, vambora, cadê os guardinhas, eles aqui, todo mundo com medo, vem zumbi, Ah, ele aqui, galera, chegou todo mundo, ó, chegou o esqueleto, que já vai morrer já, e cadê o zumbi, velho, não sei, mas vamos recrutar esses aqui, então, vem, vocês agora são meus, bora aqui, ó, vem galera, vamos botar o terror aqui dentro, vem, 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 vem zumbi, sai daí dos villages, me sigam, que estranho, eles não estão seguindo, deixa eu ver se ele aqui, se eu teleportar, eles vêm, vem zumbi, Bicho, vamos colocar esses aqui pra seguir, esse aqui pra seguir também, vamos lá, vem, vem zumbi, aí, eles estão seguindo aqueles lá que estavam lá batendo nas portas e não quiseram me seguir, vem cá, vamos, vamos atacar ali, não, não vai nos villages, não, sei lá galera, eles estão com algum probleminha que eles preferem ir nos villages do que me seguir, mas, ok, mas, galera, então, é basicamente esse o mod, vamos ver se tem como domesticar um creeper, Eu não testei, tem também, que legal, velho, vamos colocar, vamos fazer uma armadura no creeper também, é, vai, coloca aqui, creeper, você vai ser um seguidor fiel, né, você não vai me abandonar pra ficar com uma village np, pra tentar matar os villagers não, né, então, vem, creeper, eu coloquei follow, não, deixa eu colocar aqui, follow, vem, creeper, aí, vamos lá, creeper, vamos explodir lá dentro, vamos ver se ele vai explodir tudo lá dentro, vem, creeper, Ah, cadê o creeper? Que legal, velho, o creeper se auto explode, mas, galera, então, é basicamente isso o mod, a gente aí vira o creeper e começa a dominar tudo, pode, é, dominar todos os mobs, alguns, quer dizer, e nisso a gente vai fazendo isso, dominando as villas, npcs, pra pegar a coroa do rei, que depois de utilizando ela por bastante tempo, ela acaba se esgotando, e, e vira um ciclo também, e, quando a gente tá no survival, Os mobs não atacam a gente, porque é como se a gente fosse um mob normal, ah, e pra fazer uma bússola pra gente encontrar as villas de npc, a gente vai precisar do seguinte, ó, a gente vai precisar de flores, é, redstone, e também uma barra de ferro, pessoal, daí a gente vai fazer uma bússola pra gente encontrar as villas de npc, pra facilitar a nossa vida aí, pra encontrar outros castelos pra gente dominar, a gente faz essa village, que ela vai apontar aí pras villas npcs, Mas, então é isso, galera, se tiverem gostado, não se esqueça de deixar seu like favorito aí, se você é novo no canal, se inscreva, e se, olha, tem uma villa de npc ali na, ah, não, achei que tinha uma outra ali na frente, mas, daqui a pouco deve apontar pra uma outra, mas, se tiverem gostado, pessoal, não se esqueça de deixar seu like favorito aí, mas, e se você é novo no canal, se inscreva, ok, então é isso, valeu, falou, ah, lembrando, minha pasta.minecraft vai tá na descrição aí, pra quem quiser baixar e jogar, ok, pessoal, mas, é isso, valeu, falou, fui, tchau!